Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre melhores e piores e hoje vamos falar da marca L'Oreal. Quem nunca viu este vídeo aqui no canal, eu já fiz de várias marcas, já fiz Catrice, Essence, Kiko, Colourpop, já fiz de imensas marcas e hoje chegou a altura de falarmos de produtos da L'Oreal, portanto, o que eu faço nestes vídeos é reunir todos os meus produtos da L'Oreal ou falar de todos os produtos que eu já experimentei e os que tenho da marca, neste caso, e dizer quais é que são os meus favoritos, portanto, no caso, os melhores e os que eu menos gosto, os piores. E, portanto, sem mais demoras, vamos então passar para o vídeo. Ora então, sempre que eu faço um vídeo deste, eu tenho que dar aquele disclaimer básico, que é, este vídeo só se chama melhores e piores, mas não quer dizer que a marca tenha produtos horríveis, tipo piores, que eu detesto e que não dão para ninguém. Não, não é nada disso. É mesmo como eu chamei à rubrica há uns anos atrás e agora chama-se sempre melhores e piores da marca, no entanto, são, na verdade, os que eu mais gosto e os que eu menos gosto da marca porque existe isso em todas as marcas e eu aqui estou a dar a minha opinião pessoal, não quer dizer que por eu não gostar de um produto ou não funcionar comigo, não quer dizer que não funcione convosco e vice-versa. Portanto, não levar a mal nada do que eu dizer aqui e eu tenho sempre medo que as marcas me interpretem mal, portanto, se alguém da L'Oreal, no caso, vir a este vídeo e não me interpretem mal, estou só a dar aqui, tipo, as minhas opiniões sobre os que eu mais gosto e os que eu menos gosto e sem mais demoras, então, vamos passar, sendo que a maior parte dos produtos que eu tenho são de make-up. Obviamente, nestes vídeos, eu falo dos produtos que eu já experimentei ou que tenho de momento. Obviamente, as marcas têm N produtos e eu nunca vou conseguir, acho eu, fazer um vídeo de melhores e piores em que eu tenha todos os produtos da marca. Obviamente, isto é uma seleção reduzida, no entanto, eu tento que seja uma marca que eu já tenha bastantes produtos, portanto, normalmente, são marcas que eu estou bastante à vontade em termos de quantidade de produtos e a L'Oreal, sem dúvida, é uma dessas. Começando por bases, eu tenho uma, duas, três, quatro bases para falar, sendo que eu amo todas. Se há coisa que, para mim, a L'Oreal aperfeiçoou nos últimos anos, foi, sem dúvida, fazer bases. A linha Infallible, que é estas todas, é absolutamente maravilhosa e quando eu digo a linha Infallible, não digo só bases, digo tudo. Eu acho que ainda não me tem nada que fosse Infallible, que eu não tivesse gostado. Portanto, Infallible é, literalmente, das melhores linhas de supermercado, low cost, entre aspas, portanto, não é maquilhagem de luz, é, literalmente, aquela linha que eu acho que se encontra para qualquer pele, mista, seca, oleosa, com longa duração, com todos os acabamentos possíveis e imaginários e, sem dúvida, que é, epá, é das minhas linhas favoritas, sem dúvida, de ser um bocado e acho que bases baratas, acho que eu não tenho tantas da mesma linha e da mesma marca como a L'Oreal. Portanto, isso é dizer alguma coisa. Primeiro, vou começar por falar da mais recente, que eu creio que, eu acho que esta foi das quatro que eu tenho a última a sair, que é a L'Oreal Infallible Fresh Wear. Esta aqui é a única que é em container de vidro, portanto, em embalagem de vidro e com pump. É, sem dúvida, a embalagem mais luxuosa de todas. As outras são todas em tubo. Às vezes dá mais é que para viajar, mas, quer dizer, ninguém viaja desde 2020, portanto, vamos lá ver. Está mais aperfeiçoado, está mais luxuoso, é vidro, tem pump e, na verdade, é super... Tem mesmo um ar luxuoso. Ela diz que tem um acabamento fresco, exato. Acabamento fresco, no entanto, eu sinto que o acabamento dela é, portanto, nem é mate, nem é luminoso, é o meio termo. É tipo acetinado e a sensação na pele é extremamente hidratante. É um acetinado mais poluminoso, aliás, do que para o mate, sem dúvida. É mesmo... É tipo fresco. Sabem o acabamento de pele? Era o que eu diria. Eu acho que de todas estas, esta é a que tem o acabamento mais natural, mais pele. Portanto, eu acho que é uma daquelas bases que até a pele oleosa poderá conseguir utilizar. Tem uma cobertura média, eu diria média alta, vocês conseguem construir alta. Não total, mas média, média alta. É de duração 24 horas, aliás, eu acho que elas são todas 24 horas de duração. Exato, elas são todas de 24 horas de duração e esta tem SPF 25. É a minha... Não sei qual é que é a minha favorita, eu não consigo escolher. Literalmente eu gosto de todas, portanto, olhem. Vamos passar para a seguinte. Esta deve ser das mais conhecidas. É a Infallible Matte Cover. Esta já teve outra embalagem, agora é esta. Entretanto, já foi reformulada. Eu acho que a primeira fórmula desta estava um bocadinho melhor do que esta. No entanto, eu gosto das duas, na mesma. Eu sei que há algumas pessoas que não gostam desta reformulação. No entanto, eu continuo a gostar. É uma base que tem um acabamento matte, aliás, ela chama-se Infallible 24 Hour Matte Cover. Esta, quando saiu na altura, foi, literalmente, eu acho que revolucionou a L'Oreal, ou pelo menos como a maior parte das pessoas... Como eu estava a dizer, quando esta saiu, ela nunca toda a gente adorava. Embora ela seja específica e mais direcionada para peles mistas, oleosas. Eu conheço muita gente com pele normal. Eu não diria muito seca, mas normal um bocadinho de seca, que consegue utilizar bem esta base. É uma base que, para além de ficar com acabamento matte, não é... Atenção, não é um acabamento matte tipo reboco. É um acabamento matte muito bonito, porque ela também tem aquele efeito de aperfeiçoar a pele, portanto, quase apagar os esporos e alisar o grão da pele. Portanto, acaba por dar um aspecto mais veludo ao matte do que propriamente seco. É um matte muito bonito. Eu amo esta base. Literalmente, é a ótima para quem tem que ter estúria, quem tem acne. Tem uma cobertura média alta, mais uma vez, sente que é sempre média alta. Portanto, enquanto esta pode ser uma mediazinha, esta é sempre média alta. Mais uma vez, longa duração, 24 horas e é excelente. Excelente para peles oleosas. Quem tem as peles mais oleosas de todas, tipo, as peles mais oleosas, as peles mistas, esta base é estupenda, porque ela ajuda a controlar a produção de seca durante o dia. É daquelas bases que eu sinto que não é preciso retocar o dia inteiro, mesmo na pele mais oleosa. Ainda no tema Infallible Matte, temos a Total Cover, que saiu, portanto, como tipo, a segunda pele vá da matte normal. Sendo que a Total Cover é assim, eu diria que é esta, a matte, mas com cobertura completa, tipo, total. Não dá para ter cobertura ligeira. É bem mais espessa, portanto, esta, enquanto sai tipo um líquido cremoso, esta é mesmo tipo, é espessa, é um creme mais espesso, é tipo uma mousse quase. A cobertura é completamente total, tem também, portanto, duração 24 horas e o acabamento é completamente matte. Se esta para vocês tem pouca cobertura e fica com um aspecto natural, esta vai ter a cobertura extra, que esta não tem, que ainda assim, esta tem uma cobertura, tem imensa cobertura, mas pronto. Esta é mesmo, é tipo Total Cover, literalmente. Não dá, não dá para ter uma cobertura ligeira com esta e não dá para ter aquele acabamento matte veludinho, quase que aperfeiçoado. É tipo, esta é a matte reboco. A última, que é uma que não há cá em Portugal à venda, tipo, fisicamente, nos supermercados. No entanto, vocês podem encomendar no Amazon de Espanha. Esta, quando saiu a, esta aqui, que lá está, revolucionou, tipo, a maquilhagem na altura. Quando saiu esta nos Estados Unidos, passado um bocado saiu esta, que é a versão desta, mas glowy e para pele seca. Portanto, no caso, vai ser também cobertura 24 horas, mas esta vai ser, portanto, cobertura 24 horas não, cobertura média alta e duração 24 horas, mas vai ter um acabamento luminoso em vez de matte aperfeiçoador e extremamente hidratante. Esta aqui fica mesmo, imaginem, glowy, glowy, glowy. Enquanto esta fica luminosa, mas pele, esta fica luminosa, glowy, dewy, mesmo tipo wet looking, gloss looking. Dá um glow lindíssimo à pele. Eu gosto muito, muito, muito dela no verão e esta, em termos de textura de todas, é mais líquida, ok? Portanto, esta é tipo uma mousse, este é um creme, esta aqui é tipo, é mais normal, digamos assim, que é tipo entre a água e o creme e esta é tipo mesmo aquosa, tipo, se vocês meterem um bocadinho, começa logo a escorrer. Há uma para cada pessoa, há literalmente uma para cada pessoa, para cada tipo de pele e eu adoro todas. Depois temos o concealer, que é o Infallible também, More Than Concealer. Este aqui veio, eu não gosto da palavra imitar no caso da maquilhagem, porque, meu Deus, as marcas imitam-se todas umas às outras, vamos por aí. Mas veio inspirado no Tarte Shape Tape, acho eu, quer dizer, eu não sei, porque eu não criei este produto, mas como veio pouco depois do Tarte Shape Tape, eu imagino que sim, obviamente, porque a maior parte destes corretores que vieram assim com estes aplicadores grandes e com a cobertura total, foram muito inspirados no Tarte Shape Tape, portanto, lá está, ele tem aqueles aplicadores enormes, estilo Tarte Shape Tape e uma cobertura muito, 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 muito alta. Embora ele tenha bastante cobertura e até nem seja das, nem seja das texturas mais espessas que eu já experimentei, eu acho que ele ainda assim acaba por se fixar. Ele tem, portanto, tem pouco tempo de, tipo, playtime, se é que me entendem, portanto, não podem estar muito tempo com ele no rosto. Não é daqueles concílios que eu aconselho a porem, tipo, uma pintinha em cada sítio e esperarem um bocado e só depois irem desbater, porque ele fixa-se muito, muito rápido e depois fica difícil desbater. E a questão é que ele acaba por, embora não seja muito despesso, ele acaba por secar bastante mate. Portanto, é um concealer que eu aconselho mais para peles mistas ou oleosas, acho que para peles secas. Em zonas muito secas poderá agarrar-se às zonas secas e ficar com um aspecto ressequido e acho que não é dos mais aconselhados para o contorno ocular mais maduro. Quem é muito jovem e não tem linhas nenhumas de expressão e é tudo muito smooth e tal, tudo bem. Mas se é uma zona ocular, eu própria às vezes tenho dificuldades com ele, porque se a zona ocular não está bem hidratada ou se já está mais seco ou se tem mais linhas de expressão, ele crava facilmente nas linhas. É muito bom e tem um preço imbatível, mas não é para toda a gente, nem é para todas as peles, porque acaba por ser um bocadinho mais seco e mato. Depois temos o pó Infallible Magic Loose Powder, que é este aqui que tem, parece uma cor meio azulada, mas ele na verdade não tem cobertura absolutamente nenhuma, portanto vocês põem, dá tanto para peles escuras com papéis muito claros, porque ele não acrescenta qualquer tipo de cobertura, nem deixa aquele acinzentado na pele, apesar dele ser azul, ele não fica de todo azulado na pele, nem fica com nenhum tipo de tom esquisito nem nada. É completamente transparente, matifica, fixa bem a maquilhagem, é solto, é fininho, fica muito bem nas linhas, mas é mais pão matificante. Ele controla muito bem o brilho e a oleosidade ao longo do dia, portanto eu acho que isto é um pó maravilhoso, principalmente para peles mais mistas ou oleosas. Obviamente uma pele seca também poderá utilizar, mas menos quantidade, porque ele matifica bem a pele, não resseca de todo, nem crava em zonas mais secas, nem em borbulhas, nem nada, mas lá está, claro, é um bocado matificante, portanto cuidado com as peles mais secas. Ele tem um problema, no entanto, para qualquer tipo de pele, que é um pó que faz flashback, portanto se vocês tirarem fotos com flashes, onde o pó estiver mais concentrado, vai ficar esbranquiçado, portanto cuidado com isso. É assim, normalmente os pó que não fazem flashback são aqueles que têm a mesma cor da pele, que não acrescentam qualquer tipo de cobertura, mas tem tipo um tom, cor da pele, tudo o que é branco, azulado, etc, etc, normalmente fazem flashback, pronto. É o único problema dele, porque de resto, em termos de performance, quantidade, preço, quanto matifica, como a pele fica, ele é maravilhoso. Depois passamos para máscaras de pestanas e eu aqui até tenho uma lista no meu caderno que é, eu só tenho duas no momento, no entanto, eu já experimentei. É de máscaras de pestanas da L'Oreal, e então fiz aqui o meu ranking de 0 a 10. Então, é que está mais abaixo no meu ranking, é este, mais recente deles, é a L'Oreal Air Volume. Na verdade, é o meu packaging favorito, portanto é uma pena. Eu adoro este packaging, adoro que seja assim, tipo ao contrário, em vez de ser assim, ser tipo assim, adoro o rose gold. Bem, adoro tudo, na verdade, e até gosto muito da escova, porque é assim aquela escova bordinha, que eu gosto muito para dar uma pestana volumosa e farfalhuda. No entanto, eu tenho a dizer que a textura da máscara é muito, muito pastosa. Estão a ver? Esta máscara já tem alguns meses, eu já a deixei secar durante a noite, como faço com quase todas as minhas máscaras, e ela ainda assim continua a ficar. Ela não começa a secar, sabem? Há muita gente que gosta delas ou muito líquidas, ou mais pó secas, eu sou daquelas pessoas que gostam delas mais pó secas, mas eu acho que, ou pelo menos eu não conheço ninguém que goste delas extremamente pastosas. Se gostarem das máscaras muito pastosas, esta máscara é para vocês. Eu não gosto das máscaras muito pastosas, porque lá está, ela acaba por, como está muito pasta, acaba por colar muitas pestanas umas às outras, portanto, embora seja super preta e faça pestanas gordas e volumosas, acabam por portarem muito pastosas, colar umas às outras, portanto, não é das minhas favoritas, dá um volume bonito, mas depois acaba por perder um bocado porque cola as umas às outras, portanto, eu de 0 a 10, dei-lhe um 6. Depois tenho, no 10, tipo, a mais baixa e a mais alta. Tenho a Last Paradise, que bem, eu nem preciso me alongar, né? Last Paradise é tipo a melhor máscara de pestanas para mim, de supermercado, ponto. Se há coisa que, para mim, a L'Oreal é... Bem, eu adoro a L'Oreal, claramente, ou não estaria a fazer este vídeo. By the way, normalmente quando eu faço este tipo de vídeos melhores e piores é porque eu adoro a marca, porque senão eu não tinha tantos produtos. L'Oreal Last Paradise, para mim, é a máscara número 1 de supermercado. O volume é perfeito, pestanas borboletinha, sedutoras, volumosas, separadas, constrói super fácil, bem, é perfeita. E vocês têm já algumas cores diferentes, se não quiserem abrir, se quiserem algo mais fun e também têm a versão à prova de água que é horrível de se tirar. Really, eu levei para a Grécia há dois anos a versão à prova de água da Last Paradise e arrependi-me porque eu não conseguia tirar a máscara por nada, portanto. Temos a que eu menos gosto e a que eu mais gosto neste momento. Pus aqui a Miss Manga, a Baby Doll... Pus quatro máscaras, desculpem. Pus mais, a Miss Manga e a Baby Doll, que são máscaras que eu já tive há uns anos atrás, eram as que eu tinha mais vezes, portanto eu quis pôr aqui também porque eles continuam a fazer. São categorias completamente diferentes. A Miss Manga é porque dá um volume... Não, 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 eu tenho cinco, desculpem. Miss Manga, Million Lashes e Baby Doll. Oh meu Deus, agora que estou a editar o vídeo, eu percebi-me de um fail gigantesco. Eu não pus a L'Oreal Telescópica do Tubo Dourado, que eu já falei aqui N vezes no canal neste ranking e é um ganda fail porque para mim sem dúvida que a L'Oreal Telescópica do Tubo Dourado é um 9. Literalmente só a Last Paradise é que excede-se em termos de ranking a Telescópica. Portanto, sem dúvida que tenho que falar aqui, nem que seja agora, vou pôr uma foto. Uma escovinha bem fininha de borracha que agarra as pestanas desde a raiz e dá um volume maravilhoso. Uma fórmula mais molhada, mas mesmo eu que costumo ser fã das fórmulas mais secas, adoro esta. Ok, Miss Manga é esta, vou pôr aqui. Dei-lhe um 7 de 0 a 10. Dá um volume e é facilmente construível, mas a escova não é das minhas favoritas. Depois tenho a Volume Million Lashes que eu, enquanto era maquiladora na TDI, muitas vezes utilizava e é daquelas máscaras pestanas que eu confio mesmo para construir um volume dramático tipo pestanas falsas. Portanto, eu dei-lhe um 8 em 10. Na verdade, eu acho que lhe daria, agora pensando bem, 8 ou 9. É muito, muito boa e gosto muito da escova de borracha. Volume Million Lashes, sinto que a minha favorita é a vermelha e dourada que eu vou pôr aqui. E depois, por fim, tenho a Baby Doll que é uma que a escova também é de borracha, mas parece assim um rolinho que dá um efeito completamente diferente. Enquanto as outras todas dão volume, estas dão volume, a Volume Million Lashes a volume, a Miss Manga dão volume. A Baby Doll é especificamente para enrolar as pestanas e fazer assim umas pestanas enormes, tipo de boneca e longas. E não há melhor máscara, até acho que gosto mais da Baby Doll do que a Roller Lashes da Benefit, que são muito do mesmo género. Don't kill me, eu adoro a Roller Lashes da Benefit, mas eu acho que até gosto mais da Baby Doll e tem um preço muito, muito, muito amigável. Portanto, quem gosta de, em vez de pestanas grandes, gordas e farfalhudas, gostam de pestanas enroladas e longas, a Baby Doll é maravilhosa e portanto eu dei-lhe também um 8 em 10. Ok, por fim, em produtos de olhos temos os eyeliners novos que saíram o ano passado em 2020, se não estou em erro. Eu tenho apenas uma cor, mas eles lançaram imensas cores, tipo desde o preto, cinzente, azul, verde. Eu comprei uma cor que eu achei que era fun e que eu não tinha nada do género, que é o 07 Copper, que é tipo um cobre. Pronto, ele é assim, bem assim, é portanto mesmo, tipo aqueles líquidos de pincel que vocês levantam assim e vocês conseguem ver que a cor é tipo um cobre metalizado. Metalizado, mas que seca mate. É isto que eu tenho que frisar, porque eles são os matte signature, mas a verdade é que, por exemplo, este aqui tem um metalizado, mas que depois seca mate em termos de acabamento do eyeliner, se é que me entendem. No entanto, eu tenho que dizer que este eyeliner tem uma particularidade muito interessante, que é a ponta não é de pincel. Eu normalmente até prefiro as pontas em pincel porque são mais fáceis de manusear e de fazer o eyeliner. Este tem ponta de feltro, no entanto, como a fórmula é um bocadinho mais espessa, não é daqueles que nós tiramos e ele literalmente começa a pingar, sabem? Como a fórmula é mais espessa, eu acho que o aplicador de feltro faz todo o sentido e, portanto, eu acho que a conjunção da fórmula mais espessa e o aplicador de feltro faz com que a utilização e a aplicação sejam super fáceis. Tenho de experimentar mais cores e é fixe haver no supermercado eyeliner completamente matte com um aplicador que seja fácil de utilizar destes assim, que normalmente são muito líquidos e muito difíceis, não são nada user-friendly e que tenha várias cores. Ok, por fim, produtos de lábios tenho. Já tive alguns L'Oreal Color Rich, os batons de barra, que adoro, acho maravilhosos neste momento. Só tenho alguns de edição limitada muito antigos que não vou falar aqui no vídeo porque já não se vendem, mas os Color Rich, principalmente os matte, eu acho a fórmula maravilhosa. Mas tenho de momento os líquidos matte da L'Oreal, portanto, tenho os macarrons e tenho os chocolates, les macarrons e les chocolates, que são estes aqui que eu adoro, adoro mesmo. Então, eu tenho o set de três dos les macarrons, não é les macarrons, é les macarrons, que são estes três, que, portanto, eles são todos a mesma fórmula, só muda o cheiro, estes cheiram a macarrons, tipo amêndoa e estes são os les chocolates, eu tenho só dois, que são os que cheiram a chocolate, eles literalmente os de chocolate, então são um cheiro mega, mega, mega yummy. São um bocadinho, uma forma um bocadinho mais espessa em termos de liquid lipsticks e até eles secarem e se fixarem matte, são bastante gajosos. No entanto, em termos de duração e aspecto, são maravilhosos. São daqueles que transferem um bocadinho mesmo quando secam mais matte, até porque são um bocadinho mais espessos, mas, mas, epá, olhem, não me importa que eles transfiram um bocadinho e que sejam um bocadinho mais espessos, porque a verdade é que dá-lhes alguma cremosidade e algum conforto ao longo do dia, não é daqueles que crava nas linhas e que fica extremamente seco, não. Portanto, olhem, embora eles transfiram um bocado e sejam uma forma um bocadinho mais espessa, eu acho que acabam por ser bastante user-friendly, até para o lábio mais seco. Ok, por fim, tenho que falar de produtos de cabelo muito brevemente, sendo que, epá, eu já falei destes produtos todos aqui no canal várias vezes, principalmente em vídeos determinados e favoritos do mês, etc. Portanto, eu vou ser muito breve. A linha roxa da Elvive, não é Dream Long, já lá vamos, a linha roxa da L'Oreal Elvive é tipo a minha linha roxa, tipo, para cabelos loiros ou claros ou com madeixas, o meu não é nem loiro, nem castanha, é tipo aquele meio termo com madeixas loiras, whatever, que lhes é nem chamar. Eu gosto muito de utilizar as shampoas roxas que matizam um bocadinho os meus tons mais loiros, os loiros que há, que não são todos, e a linha roxa que eu vou pôr aqui. É a minha favorita, sem dúvida, de supermercado e está sempre a aparecer em vídeos determinados. Ainda há pouco tempo, no último vídeo determinados, portanto, que eu vou pôr aqui, apareceu. Portanto, adoro para as loiras, principalmente para as loiras e para quem tem os cabelos mais claros ou com madeixas. É maravilhosa a um preço low cost. Depois, para quem quer uma máscara que ajude a fortificar e ajude com a queda de cabelo, esta é maravilhosa, sendo que eu sei que eles têm a linha toda. Eles têm o shampoo, o condicionador, etc. Eu só experimentei a máscara. Já tenho esta máscara quase há um ano e isto não acaba por nada. Isto tem, tipo, não sei, deve ter para um litro? Não, 680 ml. Mas como eu uso isto, tipo, uma vez, duas em duas semanas, isto dura, tipo, vai-me durar uma vida. Na verdade, já está mesmo quase a acabar. Estão a ver? Já só tenho ali mesmo no fim. Mas pronto, isto basicamente é a LV Full Resist Power Mask com arginina, biotina, vitamina B5, tal, 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 tal. Fultificante, multi-use, sem silicone para um toque natural. Vocês não sentem grande coisa? A única cena que se sente, pelo menos eu que sinto, porque isto é a minha experiência, o que eu sinto mesmo, de diferença, é que quando eu uso esta máscara, depois, durante alguns dias, há algum tempo, parece que o cabelo está menos cabradício, fica mais fortificado e com menos, tenho menos cabelos na escova, caem menos cabelos, portanto, é ótima para fortificar o cabelo, portanto, eu apoio. Eu acho que a linha toda deve ser, mais ou menos, tipo, a mesma coisa, sendo que só posso falar da máscara. Pois, tenho, obviamente, aquela linha que eu uso, tipo, há dois anos, desde que saiu. Non-stop, se calhar, mais dois anos, que é a linha LV Dream Long. Eu tenho sempre os tamanhos gigantescos, de 400ml, amaciador, shampoo, isto está sempre. Acaba um, vem outro. Acaba um, vem outro. Acaba um, vem outro. Para cabelos compridos, isto é maravilhoso. Aquela hidratação, ajudar com as pontas espigadas, ajudar com que o cabelo não tenha que ser cortado, com o ar saudável. E, por fim, mais recente coisa que saiu e que eu experimentei é os More Than Shampoo, sendo que eu só experimentei este, que é o D'Olé Extraordinário, acho que saíram três diferentes. Eu agora encomendei o More Than Shampoo da linha Dream Long, porque, quer dizer, é tipo a fusão das duas coisas que eu mais gosto. Eu acho que sim, o D'Olé Extraordinário, o da linha Dream Long e o vermelho, que acho que é aquele tipo para cabelos pintados. Este adoro. Acho que, para quem tem o cabelo com a raiz oleosa como eu, convém aplicar só, tipo, das orelhas para baixo, porque ele é extremamente hidratante. Isto é um shampoo que, ele diz que limpa como um shampoo, cuida como uma máscara realmente. Eu diria que ele é tipo um shampoo, um condicionador, uma máscara tudo em um. Super cremoso, sai assim, tipo rico em bálsamo, principalmente. Este D'Olé Extraordinário é mesmo, mesmo, mesmo hidratante. Portanto, isto é mesmo para cabelo seco. Quem tem o cabelo super seco, até à raiz, acho que este é tipo o shampoo. Eu, que tenho o cabelo seco, tipo, daqui para baixo, a minha raiz é super oleosa e o resto é super seco. Eu gosto muito, muito dele, mas tenho que ter cuidado dele não ir à raiz, senão, passado duas horas de lavar o cabelo, já está todo oleoso, mas é top. E é dos shampoos mais hidratantes que eu já usei, literalmente, na minha vida. E pronto, é isto do vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente, obviamente, isto é uma porção dos produtos que há da L'Oreal. Há N produtos. Há alguns produtos que eu possivelmente já experimentei e já não lembro. Há produtos que provavelmente eu nunca experimentei, quer dizer, e há produtos que estão constantemente a sair, portanto, isto é só, literalmente, os meus melhores e piores deste momento. Lá está. Daqui a uns anos, talvez eu volto a fazer este vídeo, se calhar já tenho muito mais produtos. Quero, sem dúvida, saber quais é que são os vossos favoritos, em baixo nos comentários. E se já experimentaram algum destes, algum destes é dos vossos must have. Quero saber se há mais algum produto da L'Oreal que eu, literalmente, tenha que experimentar e que devia estar aqui e que eu ando a dormir na viagem e que preciso de experimentar. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí